Então pessoal, eu sou o Luiz Felipe Macedo, professor da Rádio Pachola, e a gente está aqui fazendo uma série de vídeos para tentar entender os desenhos dos jogos do Grêmio. Então, como que o Grêmio está se comportando em campo, por que tem tomado gols, por que tem feito gols, como que as coisas estão funcionando. Eu acho que isso enriquece bastante a nossa forma de ver o futebol. E aqui a gente vai analisar o gol que o Grêmio tomou para a equipe do Fortaleza pela 26ª rodada. O Grêmio perdeu para a equipe do Fortaleza, só que o Grêmio conseguiu apresentar uma melhora no seu desempenho de futebol. Essa melhora não representa que tudo esteja bem. Ela só representa que o Grêmio conseguiu colocar um pouco mais a bola no chão, teve um pouco mais de triangulação, um pouco mais de aproximação, mesmo que apresente ainda alguns vários problemas durante a partida. O Grêmio não conseguiu finalizar como deveria, teve muitos problemas de finalização, apesar de ter um pouco mais de intensidade nesse sentido, ainda tentou fazer alguns lançamentos longos, mas tem que se dizer. Colocou a bola no chão, tentou ir um pouco mais para cima do adversário, tentou agredir. Entretanto, aos 33 minutos e meio do segundo tempo, o Grêmio tomou o gol numa falha de posicionamento defensivo. O que a gente precisa entender? Vamos lá, eu vou lançar aqui o vídeo e a gente vai conversando, vai pausando e vai conversando. Então, primeiro, aqui um jogador do Fortaleza recebe a bola. Como é que está a marcação do Grêmio? O Grêmio está indo com três zagueiros, Kahneman, Rodrigues e Juan. Rodrigues é o zagueiro da sobra, Juan da direita, Kahneman da esquerda. Olhem o posicionamento de todos os jogadores do Grêmio. Nós temos o Ferreirinha fazendo uma marcação aqui no Crispim, nós temos um jogador que está na ponta sendo marcado pelo Wanderson, nós temos o Juan fazendo a marcação no David, se eu não me engano, nós temos o Kahneman marcando o outro atacante do Fortaleza, o Tinga, que era zagueiro, foi solto pelo Voivoda, o técnico do Fortaleza, para que ele ajudasse no apoio também e liberasse o Pikachu, porque o Pikachu estava jogando de ala direito, o Tinga de zagueiro, e aí o Tinga foi praticamente jogar como um lateral, tá? Então, o que eu quero que vocês enxerguem aqui nesse momento, nesse desenho? Que o posicionamento de marcação do Grêmio está todo ajustado, está todo bom, tá? O Wanderson está marcando um, o Rua está marcando o outro, o Kahneman está marcando o outro atacante, o Guedes está marcando o Pikachu, o Guedes era o ala esquerdo do Grêmio, o Pikachu era o ala direito, então está bem marcado. Nós temos o Everton Cardoso ajudando na marcação aqui, o Everton entrou como ponta esquerda, então ele foi lá e acompanhou a chegada do Tinga, então o Everton Cardoso está fazendo bem a marcação, o Darlan está na frente da área como um primeiro volante, o Sarará está caçando a bola, o Campas está caçando a bola, então nós temos aqui uma marcação que está ajustada, e eu preciso lembrar também que isso aqui é um lance de jogo, era ataque contra ataque, então, tu está 100% ajustado, também se torna às vezes até um pouco utópico, assim, né? Então, tu vai ter algum jogador que está olhando só para a bola e que só se liga depois onde deveria estar marcando e tudo mais, mas aqui esse desenho de marcação do Grêmio, está tudo bem legal, só que agora a gente vai entender onde que aconteceu o problema então, né? Olha só, segue o lance, a bola chega no Romarinho, aqui está o Romarinho da equipe do Fortaleza, Campas está olhando para a bola e está caçando, o Darlan, ó, aqui está o Campas, o Darlan segue na frente da grande área, Kahneman segue marcando um atacante, Rua segue marcando outro atacante, Wanderson segue marcando a ponta, o Ferreira está chegando para fazer a marcação no Crispim aqui, porque o Crispim vai dar uma opção de passe aqui no meio, e aí nós temos o Everton Cardoso que estava disputando a bola e o Guedes que estava marcando o Pikachu, percebam onde está o problema, o Guedes tem que marcar o ala esquerdo do Grêmio, que no caso é o Guedes, tem que marcar o ala direito que é o Pikachu, só que o Pikachu foi solto para ajudar no ataque a partir do momento em que o Tinga, que era zagueiro, foi para a lateral, ele foi liberado pelo técnico do Fortaleza, então qual é a função do Everton Cardoso aqui? que muito se fala de assistente de lateral e essas coisas quando os pontas voltam para marcar, o Everton Cardoso que era o ponto esquerdo precisava ficar atento à subida desse jogador do Fortaleza que é o Tinga, e é isso que ele faz, num primeiro momento ele está caçando a bola aqui nessa intermediária, quando ele percebe que a bola volta aqui para o Romarinho, então ele levanta, se liga e percebe, ó, o Tinga está aberto na direita, então eu preciso fazer a marcação no Tinga, e é isso que o Everton Cardoso faz, ele corre em direção ao Tinga, só que o Guedes, que estava acompanhando o Pikachu, ele aparentemente desiste da marcação no Pikachu, que está aqui dentro da grande área, desiste dessa marcação e olha para o Tinga, porque nesse momento o Tinga está solto aqui nessa ponta direita, só que não é do Guedes, é do Everton Cardoso, e quando o Everton Cardoso se liga, o Everton vai em direção ao Tinga, só que o Guedes também está indo em direção ao Tinga, não deveria, porque essa desistência do Guedes em acompanhar o Pikachu aqui dentro da área, fez com que se criasse um buraco dentro da grande área e eu ouvi alguns torcedores falando, ah, mas o Rodrigues também não saiu, o Grêmio não fez a linha de impedimento, gente, com três zagueiros não se faz linha de impedimento, o Rodrigues está bem posicionado porque ele precisa estar na sobra, assim como o Rua está marcando, o Kahneman está marcando, é poderia, mas num lance rápido de jogo, isso não é necessariamente um erro, tá, então o Rodrigues está fazendo o posicionamento correto, que é estar na sobra, para ir atrás da bola, onde a bola for, quando o Romarinho percebe o Pikachu pedindo bola aqui completamente sozinho, é exatamente o que o Romarinho faz, aí tem o mérito também de visão de jogo do camisa 20 da equipe do Fortaleza, que faz o lançamento entre as linhas e encontra o Pikachu sozinho, mas percebam onde está o erro, o erro está no Guedes, que estava acompanhando o Pikachu em um primeiro momento, e simplesmente desistiu de acompanhar o Pikachu para ir atrás do Tinga aqui na ponta direita, mas o Tinga não era do Guedes, era do Everton Cardoso, o Everton Cardoso foi tentar corrigir esse posicionamento, e aí o Guedes desistiu no meio do caminho, ficou parado no meio do caminho, porque daí ele não sabia exatamente quem marcar, e aí a bola surge no Pikachu completamente sozinho, percebam. Aí o Everton Cardoso já tinha fechado aqui a parte do Tinga, o Pikachu tem muita liberdade para receber dentro da área, aí o Guedes percebe que não deveria ter deixado o Pikachu sozinho, e aí vai correr para tentar atrapalhar a finalização do Pikachu. só que agora já é tarde demais, né? E foi assim que surgiu então o gol do Fortaleza nessa partida contra o Grêmio pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vou lançar mais uma vez o lance para vocês conseguirem enxergar ele acontecendo, tá? aqui todos eles desenhadinho, e aí acontecendo em velocidade, ó, até a bola chegar no Pikachu para que ele consiga finalizar e fazer o gol então da equipe do Fortaleza. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do desenho, né? Eu acho que eu estou tentando simplificar aqui também na minha linguagem para vocês enxergarem o que está acontecendo ali dentro de campo também, de forma alguma eu quero que vocês entendam que eu estou aqui queimando o Guedes, não, eu estou fazendo o desenho, e a gente está reconhecendo quem é que errou no posicionamento por ali, aí essas coisas de ah, tal jogador serve, tal jogador não serve, aí isso eu vou deixar para vocês opinarem, fiquem à vontade, não quero mudar a opinião de ninguém, mas o que aconteceu nesse desenho foi o que eu mostrei para vocês, tá? Infelizmente o Grêmio tem urgência em sair dessa situação, então apesar de ter algumas melhoras, o Grêmio não pode mais se dar o luxo de vacilar, nem na marcação, nem na hora de chegar na frente do goleiro e perder um gol, o Grêmio precisa urgentemente desses resultados e é isso que a gente espera agora com o novo técnico do time, o Wagner Mancini.